Bom dia, pessoal. Pessoal dos segundos anos, agora segundo A, B, C e D. Aula Prática de Biologia, professor Marcos. Espero que estejam todos muito bem. Espero que estejam fazendo as atividades. E eu vou passar para vocês aí mais uma atividade da aula prática. Vamos lá, vamos fazer. Mas antes de falar o que vocês vão fazer, eu vou lembrar um pouquinho a parte teórica. Então nós vamos trabalhar nessa aula prática, dois conceitos, o de mitose e o de meiose, que eu vou falar daqui a pouquinho. O de mitose, só para lembrar vocês, é uma divisão celular onde uma célula mãe dá origem a duas células filhas idênticas. Ou seja, a célula da pele, a célula do sangue, a célula do intestino, ou a célula, quando a gente é formado, até a gente crescer, ela se multiplica por mitose. Então, essa mitose origina as células para repor. Ah, qual é a função da mitose, então, professor? Função da mitose é crescimento, é renovação, é regeneração. Toda hora acontece mitose no nosso corpo, em todas as células, menos as células sexuais, que é espermatozoide e óbvio. Então, mitose é isso aí. Nós temos uma célula 2N, o N é uma variável, como se fosse o X de matemática, que vão originar duas células iguais, duas células também 2N. Se for ver no ser humano, o 2N é 46 cromossomos, e aqui 46 e 46. Eu até expliquei aqui. N é o número de cromossomos haploide, é o número de cromossomos na célula sexual. E o 2N é o número diploide, é o número de cromossomos nas células somáticas, ou seja, não sexuais. Isso, então, é o conceito de mitose no esquema. E aqui, pessoal, eu tenho a definição de mitose. É uma divisão celular em que uma célula mãe origina duas células filhas, genética e cromossomicamente idênticas. Eu quero só relembrar. É como se fosse, até coloquei aqui, um xerox. É uma cópia da célula, ok? Lembrando vocês que uma mitose errada, e a gente trabalhou isso na aula teórica, pode originar células tumorais ou cânceres, tá? Isso a gente trabalhou na teórica, mas é bom vocês lembrarem. Então, pessoal, está aí o conceito de mitose de uma maneira bem resumida. E aqui eu vou trazer para vocês o conceito de meiose. Meiose é um outro tipo de divisão celular. Como vocês estão vendo aí, uma célula 2N se divide em N com N, ou seja, metade, e depois se divide de novo, mas mantém essa metade. Ou seja, pessoal, a meiose é diferente da mitose. Ela reduz o número de cromossomos ao meio. Na gente, no ser humano, 46 vira 23, e depois 23 para aumentar em quantidade aqui. Ah, mas onde que acontece essa meiose? Em qualquer célula? Não, né? Meiose são nos gametas. Quem são esses gametas? Espermatozoides e óvulos. Eles depois vão se fecundar, né? Vão ser fecundados. Então, antes de fecundar, eles precisam ter metade do cromossomo, porque daí o óvulo da mãe com o espermatozoide do pai se juntam e formam 46 de novo. Então, meiose é um tipo de divisão celular que reduz, diferente da mitose. A mitose, eu falei que era cópia, xerox, só para renovar. A meiose, não. A meiose, ela é responsável pela formação dos espermatozoides e óvulos. O número de cromossomos é reduzido à metade. Pode ver que tem meiose 1, que reduz, e meiose 2, que não reduz, que equaciona. Ela só aumenta de número, mas não reduz. É muito necessária a meiose, né, pessoal? Porque senão, não poderia gerar um novo indivíduo. Uma curiosidade da meiose que eu quero passar para vocês e acho bacana, é que nela, cada cromossomo, cada cromossomo, ele vai mudar para formar um novo espermatozoide, um novo óvulo. Então, na meiose, nós garantimos que ninguém é igual a ninguém. Ah, mas como assim? Se você for pensar, nem um filho é igual ao outro, só os gêmeos idênticos, não é verdade? Mas por quê? Porque tem uma fase aqui da meiose que a gente chama de crossing over. E nessa fase, o que acontece? Os cromossomos, eles trocam de braços. E isso faz o quê? Resumindo bem, né? Nenhum espermatozoide da mesma pessoa é igual. E nenhum óvulo da mesma pessoa também é igual. Isso garante que cada ser que nasce, mesmo que sejam irmãos, não sejam iguais. São parecidos, né, pessoal? Mas iguais não por conta da meiose. Tá ok? E aí vem o conceito de meiose, né? Tipo de divisão celular em que uma célula mãe origina quatro células filhas com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Importante, a meiose é responsável pela formação de espermatozoides e óvulos, os gametas. E tem a meiose 1, a meiose 2, que nem eu coloquei aí no esquema anterior. Então, espero que tenham entendido o conceito de meiose, diferente de mitose, tá bom? E pra gente encerrar a explicação, pessoal, eu coloquei a mitose e a meiose ao lado. Olha a mitose aqui, ó. Uma célula 2N vai originar duas células 2N. Então, é uma divisão equacional. Ocorre nas células somáticas, nas células do corpo. É só pra crescer, renovar, regenerar, quebrou o braço, machucou. É mitose que vai acontecer. E é na mitose que pode acontecer o câncer também. Agora, meiose não, ó. Você tem uma célula 2N que vira N e N e depois divide de novo, virando quatro células N. Ah, pra que que é meiose, professor? Formação de espermatozoides e óvulos. É aqui que tem o crossing over, que faz com que os espermatozoides não sejam iguais e nem os óvulos, né? Então, vocês estão vendo aqui a comparação. Mitose e meiose, importantes conceitos na biologia. Agora, pessoal, vamos pra tarefa. O que vocês têm que fazer de trabalho de prática? A ideia é que vocês construam um modelo de mitose e de meiose. Ah, mas com o quê? Vocês vão pegar desenhos, pode ser esse, pode procurar desenhos na internet, e vão construir com o material que vocês tiverem aí. Não precisa comprar nada, não. E vão montar o modelo da mitose e o modelo da meiose. Quem preferir fazer um desenho grande, num cartaz, também pode. Seria bacana que pudesse fazer um modelo, construir mesmo com papelão, com o que quiser, com canudinho, com qualquer material. São exemplos, né? Que vocês quiserem. Mas a ideia é que vocês façam um modelo da mitose e da meiose. Junto nessa aula que eu estou gravando pra vocês, eu vou mandar tudo detalhado. E qualquer dúvida pode me perguntar pelo Classroom ou pelo WhatsApp. Tá certo, pessoal? Então, bom trabalho pra vocês, bons estudos, e grande abraço, logo estaremos juntos.